O que é o Guarani? O que eu queria lhes mostrar era a experiência que a gente teve no registro quando a gente implementou o domínio para adotar a língua espanhola, o castelhano, mas também levando muito em conta a língua guarani, que é uma língua muito enraizada no nosso sangue. A gente fala essa língua diariamente e acreditamos que é necessário implementá-lo, incluí-lo e encontrar trabalhos futuros para poder fazer uma noção plena disso. Quero lhes mostrar, compartilhar algumas estatísticas para que vejam que o Guarani não é uma língua própria do Paraguai, é uma língua que se fala também nos países vizinhos e as percentagens são bastante altas. De fato, a instituição encarregada no Paraguai de manter viva a língua, que é a Secretaria de Políticas Linguísticas, o que faz ligações com linguistas de outros países, onde se estabelecem, fazem esforços em comum para manter viva a língua guarani. As percentagens já não são deste ano, são de 2022, mas se mantém, até vão aumentando, mostram que a língua em casa se usa plenamente. Em muitos casos, o Guarani é nativo e na maioria dos casos também é uma combinação, que a gente chama de Gupará, que é a nossa fala, que é uma combinação de castelhano e guarani. Mas isso não está apenas ligado ao uso cotidiano e coloquial no Paraguai. De fato, a nossa Constituição Nacional respalda o uso oficial do idioma guarani. Então, já no ensino básico, as crianças pequenas, a língua guarani é mais uma matéria que tem que se estudar na escola. Temos a Constituição escrita em Guarani, temos um alfabeto constituído, gramática, que temos que seguir. E temos uma instituição que zela pela persistência e manter viva essa língua. O alfabeto dessa língua, em alguns casos, semelhante ao do espanhol, tem algumas variantes nas vogais, para o que são os sons mais nasais, que introduzem vocais com o tio, também no Y. E queria lhes mostrar uma consoante que tem uma grafinha muito semelhante ao que seria a vírgula, não, a aspa de fechamento, que se chama de pulso. Vou fazer uma revisão rápida dos conceitos que nós usamos na implementação tecnológica, especialmente no DNS, para poder conhecer um pouco como é que suportamos isso hoje. Vou referir rapidamente o ASCII, que é o código usado amplamente para a implementação e suporte de todos os sistemas computacionais. O Unicode, que é a tabela que, de alguma forma, respalda a inclusão dos nomes de domínio com IDN, não apenas para nós que falamos castelhano, mas também para todas as línguas do mundo. E os nomes de domínio internacionalizados, que, de alguma forma, nos possibilitam aos países multilingües, termos uma adoção plena no nível de sistemas computacionais. Em alguns casos, ligados ao nome de domínio, mas o que é aceitação universal. É um conceito um pouco mais amplo. Aqui nesta tabela, estou mostrando, de alguma forma, algumas traduções que a gente observou com base no Punicode, que é uma codificação que suporta, de forma padronizada, os nomes de domínio. E o que é? É a tradução dos nomes escritos, das palavras em geral, escritas em Unicode, levando-as para o que é o código ASCII, a tabela nativa que tem suporte. No meu caso específico, eu faço referência ao protocolo DNS. Quero também referir a este projeto da aceitação universal. É um projeto que ajuda muito, impulsiona muito também, para a inclusão de todas as línguas no âmbito mundial. Incluímos os nomes de domínio para nós, para o ponto PY. Deram muito apoio e orientação para encaminhá-lo de forma correta e ver os caminhos alternativos para estabelecer suporte nas ferramentas tecnológicas. Então, como foi o esforço inicial da implementação de nomes de domínio sobre o ponto PY? A gente pôde incluir nas nossas tabelas as vogais acentuadas para a opção do espanhol e também as da língua Guarani. Temos também o Y, que tem TIL, que é mais uma vogal na língua Guarani. Também é letra G, com TIL, é uma consoante nasal. E essa aspinha, é o pulsou. O pulsou é um signo de pontuação, não é assim na língua Guarani. E fazer referência a algumas empresas que o projeto de aceitação universal mostra como empresas globais que fazem esforços significativos para que a adoção seja plena. Os testes que fizemos, com efeito, a gente foi com algumas delas. Agora eu vou lhes mostrar alguns resultados que tivemos nesta experiência de implementação. Primeiro, o que foi o serviço de e-mail. A gente habilitou dois nomes em Guarani, que é Iporá, que em Guarani para nós significa correto, bem, bom. E outro domínio que habilitamos é o Jampa, que significa que temos que estar alegres. Então, vão poder perceber que no primeiro caso, o que fizemos foi produzir uma vogal nasal. E no segundo caso, com esse caractere pulso, que é uma consoante. Essa é uma vista do site do e-mail, que é o projeto de aceitação universal, que está à disposição de todos para verificar se existe um nome e se tem um e-mail. Na nossa experiência, observamos que a verificação essencial é ver se a zona configurada tem o registro ativado. Porque inicialmente não tinha sido configurado esse registro MX, parecia que não tinha suporte. E depois de fazer esse ajustamento, tivemos sim o resultado do suporte. A partir daí, fizemos o seguinte passo, que foi configurá-lo usando uma das plataformas requeridas pelo projeto, para ver se conseguíamos gerar ou encaminhar e-mail. E foi com sucesso, com os dois domínios habilitados. No ponto ligado à autenticação, é que percebemos que, em alguns casos, podíamos observar a tradução univosa, a nativa no ASCII, em nome que nós queríamos. E depois de fazer encaminhamentos e receber, percebemos que a visualização, o que é o usuário, o módulo do usuário, tinha suporte. Então, a experiência era suficientemente boa para poder encaminhar e receber e-mails. Também testamos outras plataformas, onde percebemos que também existia um suporte básico. Fizemos testes também sobre serviços web. E, para esse caso, temos que levar em conta que, para acessar qualquer aplicativo web, o que a gente faz é abrir um browser e vem o nome de domínio na barra dos endereços. E os resultados que a gente obteve com o primeiro domínio foram satisfatórios. Não assim como o segundo domínio, quando usamos as variantes que tínhamos encontrado para a consoante pulso. Isso tem suas razões, porque, quando a gente se remete à norma RFC 5890, que estabelece as diretrizes para a construção de nomes de domínio internacionalizados, a gente pode notar que esses signos de pontuação, em geral, não podem ser incluídos na construção de um nome de domínio. Se faz referência a apóstrofe e semelhantes. E aqui temos um ponto específico a ser levado em conta. Como eu contava, esse pulso, que chamamos em Guarani, não é uma pontuação, é uma consoante. Então, temos uma diferença conceitual entre o que, em termos gerais, estabelece a norma e o que nós, do nosso ponto, temos que tratar para ver o que pode se fazer com isso. Fazer uma sugestão para a norma, inserir algum outro caractere dentro do... que possa ser suportado ou que possa ser considerado para adotar a consoante. Por que isso é importante? É importante porque na língua Guarani temos palavras que simplesmente não podem se escrever sem usar essa consoante. Temos pronomes pessoais, substantivos, verbos. Em toda a linguística do Guarani, o uso do pulso é muito amplo. É mais uma consoante. Fomos testando com diferentes caracteres do Unicode, que tinha uma grafinha semelhante. As duas primeiras, que seriam o que tem na norma. As seguintes são caracteres alternativos. No entanto, todas elas têm esse comportamento que, de alguma forma, são reconhecidos como pontuações. Então, é uma verdadeira limitação para poder fazer a implementação plena com o uso dessa consoante. Apesar disso, considerando que o DNS, em essência, o que usa é a tradução para o Punicode, não tivemos dificuldades, pelo menos visuais, no que é a configuração da zona DNS e também o Nascinatura do DNSSEC. O nome de domínio internacionalizado é semelhante a isto que estamos mostrando. Onde configuramos? Em vez de colocar o nome do domínio, a gente colocava com o Punicode. Isso acontece com todos os nomes de domínio e também levando em conta a base no ASCII, o único code, neste caso, que é possível estabelecer a assinatura com o DNSSEC e ferramentas como a plataforma DNSSEC, que faz a verificação desse DNSSEC, de forma interna, o DNSSEC, e vai ver essa instância do protocolo, mas as visualizações já são feitas considerando o domínio com o INDN. Então, de alguma forma, procura fazer esse suporte visual em face ao usuário. Ferramentas mais específicas para fazer diagnósticos, como a ferramenta da linha de comando. A gente viu que o DIG tem suporte para nomes de domínio, com nomes em Guarani. E aqui está também a mesma coisa para o outro domínio de teste, com o domínio... E que aí, verificando com a ferramenta da console, a gente se encontra com que obtemos os resultados de diagnóstico, somente incluindo estas opções de não fazer uma verificação exaustiva das regras de IDN. Porque se fizermos a ferramenta, fala que não é suportado o domínio. Levando em conta a norma RFC que já referi. Então, é possível as ferramentas de diagnóstico do INDSEC que levam em conta o que é a verificação da assinatura que a gente faz sobre a zona do INDSEC que configurou. Uma outra questão que é bastante útil, especialmente para as pessoas que têm que escrever em Guarani, é o estabelecimento de um teclado padronizado. A Microsoft tem um teclado em Guarani, que a gente pode instalar e ativar. Esse teclado inclui quase todos os caracteres. E também percebemos que esse impulso tem alguns problemas. Esse foi um desafio e não encontramos uma solução para os sistemas operacionais. Eu uso software livre, mas não encontrei uma solução. Se alguém pode me ajudar, me orientando com isso, eu vou ficar muito grata. Então, resumindo um pouco, o que nós fazemos como trabalho... O que a gente percebe que são trabalhos futuros do Paraguai, dos países vizinhos, Argentina, Brasil, Bolívia, parte do Uruguai, possam escrever corretamente seus nomes na língua Guarani. Ver se todos os componentes, no que são os sistemas de e-mail, têm o suporte total para o idioma. trabalhar em conjunto para ter uma aceitação da consoante pulso nos sistemas de informação tecnológicos e poder padronizar amplamente um teclado que inclua todos os caracteres da língua Guarani. Agradeço muito a Goye PNN, isso eu agradeço muito em Guarani. E, bom, fico aqui à disposição para as suas perguntas. Muito obrigada. Obrigada, Marta, muito gentil. Será que temos alguma pergunta? Em Guarani, as perguntas, por gentileza. Bom, agradecemos muito a sua presença na primeira sessão do LACNOG da quinta-feira. Lembrem que agora concluímos, vamos para o almoço e continuamos às 14 horas com mais sessões. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.